Olha aí pessoal, esse setup aí eu ensino no curso. Setup com 6 médias móveis exponenciais. Aqui a gente vê a entrada bem clara, o preço vem aqui de baixo e aí você não entra, preço dentro das médias você não entra. O preço rompeu, você entra, coloca o stop abaixo da média móvel exponencial 72. Ela segurou e voltou a subir. Aqui foi embora. Agora as médias vão se alinhando de forma numérica, 17, 34, 72, 144, 305, 610 e vai embora. Onde que você coloca o suporte? Sempre abaixo, bota um pouquinho de gordura, tá? Pra baixo, mas sempre abaixo da 72. Olha o que vai acontecendo. Foi embora. Quando a média 17, 34 começam a ficar muito juntos, principalmente quando começa a cair, é onde você tem o maior perigo. Já é um sinal de saída, né? Começou a cair, fez topo, voltou, ou seja, aqui nesse caso, né? Você pode escolher o stop aqui, nesse fundo, abaixo desse fundo você vem, ou você pode colocar o stop abaixo da média 72, que é essa aqui. Aí você perde mais um pouco, mas você tem o stop aí com chance de voltar, tá? Aí agora, você que tá de fora e quer entrar, outra coisa que eu ensino, aí depois começou a cair, né? Outra coisa que eu ensino no curso é você fazer uma retração de fibonacci pra saber até onde vai cair. Quando começou a cair aqui, você já, automaticamente você já faz uma retração pra saber se essa queda se perpetuar até onde que ela vai. E aí, ó, olha onde ela foi, exatamente na região de retração de fibonacci. Qual que é o alvo dela? Isso também eu ensino no curso. Aí você vai fazer a expansão de fibonacci, onde o alvo eu sempre coloco em 100%. São vários níveis pra cima, né? Mas eu, para otimizar e resumir a técnica, né? Eu coloco 100 e 127, que é onde os alvos são mais comuns. Assim como 50 e 61,68, que são os pullbacks mais comuns do papel voltar, né? No limite da estabilidade, né? Num padrão onde você tá numa tendência de alta. Então, todo o pullback, né? Ele tende aí na retração e voltar pro movimento inicial. Então, aqui a gente tá em onda 1, onda 2 e vai pra onda 3. E é aqui aonde você vai entrar, que é a onda 3. Onde é que você vai entrar aqui? Depois que nasceu uma kendo acima dessas médias. Porque ainda tem chance, ó, tá vendo? Quando as médias estão todas juntas, tem chance de bater na média e voltar, bater na média e voltar. Já bateu aqui nessa região 3 vezes. E aí vamos ver a próxima kendo. A próxima kendo de alta, acima dessas médias, é uma compra com o alvo lá em 43. Tá ok? Esse setup e mais outros temas, como médias móveis, figuras, como operar figuras, como construir esse setup aqui. Como fazer suporte e resistência. Como aqui, ó, a gente vai ter uma resistência. Como aqui, a gente tem um suporte. Isso tudo é material do curso que eu dou e que tá disponível lá no Instagram, no link na Bia. Valeu? Um abraço.